Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, e estou aqui para compartilhar com vocês uma pequena oração, mas também um tema que me foi sugerido por uma seguidora do canal, a Kayane Vitória, acho que é assim que fala Kayane, o Kayane Vitória, o que o futuro reserva para nós dois, o que vai ser desse relacionamento, existe algum futuro entre nós dois? Esse é o contexto que nós vamos trazer hoje. Eu vou fazer uma pequena prece da noite, pedir que Deus abençoe a cada um de vocês, seguidores, que sejamos todos iluminados, hoje também com carinho, uma prece para a família gaúcha, né? Pela grande perda, pelo incêndio que houve em Porto Alegre, pelas pessoas que Deus os acolha, que Deus os acolha, porque morreram lutando bravamente, né? E aos familiares deles também, mas a cada gaúcho, um grande abraço, porque eu sei que muitos estão com a alma triste pelo que aconteceu. Então, que Deus os abençoe a todos. O mundo, às vezes, além da pandemia, tem muitas outras coisas, né? Que vão acontecendo na Europa, na Europa do Norte, com muitas enchentes, na Bélgica já são alguns mortos, né? Por causa das chuvas, Alemanha, muito mais, né? E nós aqui na Holanda, graças a Deus, ainda não tivemos perdas humanas, mas, se vocês verem aí, cidades inteiras alagadas, pessoas perdendo, claro que, perdendo realmente, aqui as casas normalmente são de três andares, é muito difícil, ou no mínimo dois, é muito difícil você achar uma casa de um andar só, é praticamente, nem um porcento, não, nem um porcento chega a isso. Mas esse pessoal, o andar de baixo, né? Da casa, perda total. Carros totalmente destruídos pelas chuvas, chega a ser triste, né? Parece que o mundo, às vezes, dá aquela virada de cabeça. Pedimos a Deus que abençoe a todas essas pessoas e que acolha na sua santa misericórdia. Vou baixar a câmera, nós vamos fazer a nossa oração. Mas não esqueçam de deixar o joinha lá no canal dos meus amigos, né? Frank Menezes, a Cris, do Café com Ciganos, a Cris, com K, da Energia Selk, a Meg, na Cozinha com a Meg, a Vivê Guedes, com sua linda música italiana, a Ra, da Conexão Luz. Um grande beijo a todos vocês. Também a Dani, da Receitas de Amor. Os links, os compartilhamentos desses canais, vocês encontram na descrição do meu vídeo ou então no final do vídeo, alguns, ok? Vamos lá. Oração desta noite. Senhor, cuida de quem eu não posso cuidar. Existem pessoas em diversas partes do mundo que necessitam do seu cuidado especial, do seu amparo. Cuida daqueles que estão distantes, mas que eu trago aqui no meu coração. Agradeço-te por receber mais uma chance numa noite nova, num sono restaurador, mais uma possibilidade de acordar amanhã. Vigie, Senhor, o meu dormir, o meu acordar. que eu seja instrumento de bênçãos na vida das pessoas que me seguem aqui no canal, né? Que das pessoas todas que me cercam na vida e que eu traga amor, objetividade, palavras de consolo, que eu possa servir de alguma forma de alento ao coração de todos, meu Deus. A Ti, Senhor, eu me entrego. Use-me para ser instrumento naquilo que for necessário, mas que eu seja apenas paz, apenas amor, luz, que eu possa ajudar todos aqueles que precisam de uma palavra amiga, meu Deus. Use-me. A Ti entrego o meu coração, Senhor, meu Deus. Amém. Vamos lá? Nós vamos perguntar ao baralho cigano se existe algum futuro aí entre essa pessoa e eu, esse relacionamento, né? Eu vou... Vamos ver a energia? Então, primeiro, vamos trazer os três ciganos. Pegar aqui a cigana cristal, o cigano Iago, quem mais? Quem mais que me chama? Cigana do amor. Pegar um aqui. Olho grego, pedra do amor verdadeiro, jaspe sanguínea. Vamos ver a energia, como é que está aí? Se ainda tem alguma energia, como é que está essa energia entre vocês? Uma mensagem final, do povo cigano holandês. ao meu querido povo cigano, minha imensa gratidão por fazer parte dessa linda egrégora do amor. Vou pegar aqui uma carta. Vamos ver o que essa pessoa hoje gostaria de estar dizendo para você do fundo da alma, do fundo do coração dela, para você. vou separar. vou separar a cigana, Cigana do Amor, a Cigana Cristal, e nós vamos estar começando aí com o Cigano Iago, a Jaspe Sanguínea. A energia hoje, entre vocês dois, é de uma energia da cornucópia, da plenitude, a energia do completar um o outro, onde um sente falta do outro. Então, obviamente que existe uma grande possibilidade desse relacionamento acontecer de forma absoluta, porque um completa o outro. Vocês se sentem absolutos quando estão um na proximidade do outro. É como se vocês pudessem tudo, vocês têm força para encarar qualquer situação. O que essa pessoa gostaria de dizer do fundo da alma dela hoje? Seja persistente e forte, porque você está com a tua própria sorte nas suas próprias mãos. Olhe bem para dentro de você. Lá você encontra tudo o que é necessário. Quebre essa casca, esse teu escudo, solte as suas asas. Se você seguir o que o teu coração lhe mostra, você chegará até mim. Quando falamos de dois corações, não existem limites nem divisas. Tudo é possível. Você pode ouvir o que os outros dizem, mas nunca de forma cega. Não deixe que ninguém destrua o que há de tão bonito entre nós. Não siga de forma cega aquilo que te dizem. Siga os caminhos do teu coração. Então, tome cuidado com inveja, com olho gordo. Talvez você tenha aí demonstrado muita alegria, muita felicidade no teu próprio jeito de ser. E os invejosos aí começam a colocar pimenta na tua sobremesa, né? Que não é nada agradável. Então, preste atenção. Claro, a gente sempre tem que ouvir o que os outros têm a dizer. Mas não de forma tão cega, a ponto de deixar de perceber o que vai dentro de nós. O que o teu coração sente quando bate ao lado do coração do outro. Como essa cumplicidade entre vocês. Isso já quer dizer muito, não é verdade? Então, vamos lá. Uma criança, uma aliança, uma cruz, uma árvore, um chicote, uma montanha, um caixão, uma lua, o sol, o cachorro e os pássaros. Olha só. Aqui, alguns têm um processo de chamas. Outros é substituir da tua chama por uma alma dhármica, tá? Vou desligar aqui. Deixe falar mais alto essa criança que está dentro de ti. Para alguns, essa criança significa início de relacionamento, relacionamentos novos. Para outros, diferença de idade. Mas para alguns, que você deixe um pouco a seriedade de lado e solta essa criança linda que tem aí, tá? Vocês, com certeza, têm essa aliança ou de chamas ou de dhármicas. Então, vocês têm tudo para vencerem qualquer barreira. Vocês podem vencer qualquer situação. Vocês têm força para enfrentar qualquer obstáculo. para mudar esse obstáculo, para trazer a favor de vocês, para transmutar essa situação, tá? A árvore fala da profundidade dos sentimentos de vocês. Quando um amor vem representado pela carta 5, a árvore significa que ela é um amor de vidas anteriores. Não seria diferente porque estamos falando de chamas ou de dhármicas, né? O chicote e a lua significa as tuas orações, né? Sendo aí atendidas. Você que tanto tempo aí pediu um amor de verdade, os seus pedidos estão sendo aceitos e vocês realmente estarão aí num caminho de pureza, de amor de verdade. Não deixe nada poluir aquilo que é de tão puro entre vocês, tá? Como já dizia aqui, não deixe ninguém influenciar nas tuas decisões, ok? Aqui nós também podemos falar que você está vivendo um momento de energia Kundalini. Aqui está, não apareceu 34, nem cobra nada, né? Não. Mas aqui, olha, o Ying e Yang se completam, ok? Vamos ver aqui o que o Vladimir disse. Pra quem está sem comunicação, vem notícias rápidas, vem declaração aí, vem gente conversando com vocês. Aqui tem muito amor. Nós estamos falando de um amor intenso, um amor imenso. Nós estamos falando da lua, dos sonhos. Nós estamos falando da conexão espiritual muito presente entre duas pessoas. Então, o futuro aqui depende única e exclusivamente de vocês, porque vocês já vêm com uma linda aliança aqui pra essa história. Vocês assinaram um contrato numa vida anterior. Aliança entre vocês dois é muito forte, tá? Essa pessoa não veio brincando. E olha, o fio vermelho da vida amarrando vocês dois. Cristal, mas eu não fiz amarração, não. Quando é o fio vermelho da vida, é algo que passa de vida em vida e continua sempre ali. Estica, solta, solta, estica. E lá, prende, estica e lá vocês estão mais uma vida juntos, tá? Aqui vem muitas novidades, mudanças e transformações nessa situação. Não deixe nada abalar isso. Vocês estão passando por um momento de teste. Se hoje talvez existem dúvidas, incertezas com relação a algo, será mostrado claramente a vocês. Basta seguir o guia chamado coração. Aqui fala do teu imperador. Uma conexão do imperador e de uma imperatriz. Algo absolutamente lindo. Fala da carta da árvore, do amor que vai além da vida. Então, por mais que vocês quisessem cortar isso, hoje pode não dar certo, mas lá na frente ou em outra vida, vocês vão estar novamente juntos. E torcemos para que nessa vocês também estejam, né? Vocês são um encontro de almas. As dificuldades fazem parte do aprendizado de almas gêmeas. As almas gêmeas, quando se encontram, seja elas chamas, dhármicas, elas passam inicialmente por um processo de cura, onde elas devem saber valorizar. É como se estivessem eliminando o karma com quem vocês vêm, com quem vocês vêm, para depois, então, finalmente, vibrar numa energia mais positiva. Volte para aquilo que você realmente ama, o caminho da volta, o caminho do reencontro, tá? Analise com todo cuidado, siga a trilha do seu coração sempre, ok? A tua situação atual lhe dá todas as possibilidades para evoluir naquilo que você quiser. Nossa! Eu me lembro muito algo que me foi dito hoje. Não importa. Você está num momento, realmente, que você pode escolher o que você quer para você. Aproveite esse momento e continue cocriando e agradecendo pelo amor dessa pessoa, ok? O Tchá, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós vamos ao deck número 2, que é da Cigana Cristal, gratidão ao Iago. Para você que escolheu o olho grego, a Cigana Cristal, a energia entre vocês dois é uma energia de vitória. Claro que aqui tem futuro. Se é uma energia de vitória, é porque tem futuro nessa situação. Não deixe, ou melhor, solte os seus pensamentos e olhe para o seu coração. Tudo que você procura está dentro de você. Olhe bem para dentro de você, segure o seu coração e o seu espírito abertos para receber tudo aquilo que for do seu merecimento. Se você parar e pensar muito na razão, você terá outros olhos para esse relacionamento. Então, não deixe somente lhe sabotar. O teu terceiro olho, a tua visão intuitiva, é como um magnético, um magneto, um imã, né? Ele segue tudo aquilo que você pensa. O teu pensar, o teu falar, atrai o que você tanto quer, o que você pensa, tá? Então, tome cuidado com palavras, com pensamentos. A tua intuição, a tua mente, a tua mente atrai, ela tem, atrás do terceiro olho, existe um magneto, um imã, né? Um magneto, um imã. E lá, atrai tudo aquilo que o teu terceiro olho ousa ver ou sonhar, tá? Aquilo que, a tua intuição, não deixe nada de ruim chegar aos teus pensamentos. Isso sabota. Então, sabote você, seja você mais esperta e sabote a tua mente. Quando ela quer te mostrar algo negativo, pula fora e pensa uma história positiva e tudo dará certo. Porque, afinal, aqui tem, sim, um processo de vitória entre vocês, tá? Mas você tem que acreditar mais em você. Não deixa o teu magnetismo aqui atrair o errado. Trabalhe sempre o lado positivo de cada história, ok? Vamos ver o que a cigana cristal quer nos dizer. Amor, essa palavra que descreve a tua situação. A mulher, as montanhas, a casa, o navio. Não importa os problemas à distância, o que vocês estiverem enfrentando agora, tá? Haverá grandes mudanças. Eu vejo aqui pessoas mudando para lugares longínquos, inclusive para viver esse amor. Saindo da tua zona de conforto, indo viver em outro lugar para viver essa história de amor. Provavelmente é o lado feminino dessa história que vai fazer essa mudança. Claro que pode ser o homem também, mas na maioria a mulher é que vai estar mudando, né? O divino feminino, enfim. Aqui eu vejo você recebendo uma mensagem de amor, tá? Algo que ainda está um pouco obscuro, que hoje não foi dito, que ainda está, que ainda esconde essa situação para você, que ainda não se mostrou. Aqui eu vejo muitas situações de pessoas que um está realmente longe do outro e se questiona. Será que é real? Será que é imaginário? Será dito toda a verdade numa mensagem para você. Você já é uma pessoa vitoriosa. A cruz também fala da vitória entre vocês dois, tá? Vem aí uma mudança, uma transformação, algo muito forte que vai virar esse jogo. Eu disse que vai virar o jogo, a chave. Algo ficará para trás, algo novo, a casa, a chave. Para muitos, muitos, realmente uma nova casa, uma nova situação. A lua, os teus sonhos. Presta atenção nos sinais, tá? Os sinais que lhes são dados, ok? Então, presta atenção no que você sonha. Muitas vezes a mensagem vem através dos teus sonhos, das tuas intuições, das tuas visões, ok? Mas aqui, com certeza, tem um grande amor e tem mudanças de casa para muitos aí previsto, ok? Eu vejo muitas alegrias, grandes vitórias para vocês, grandes vitórias. Já tinha saído aqui, você repete aqui. Eu vejo mudanças, decisões sendo tomadas. Eu vejo vocês ansiosos aqui olhando, observando a situação. Olha, se você tem medo de que talvez seja bom demais, não tenha medo. É de ter um merecimento. O homem e a mulher que compartilham um lar. Uma vida, uma vida, dois. Aqui eu vejo realmente a sorte do lado de vocês. Os obstáculos sendo vencidos. Os encontros realmente acontecendo, né? Eu vejo um amor muito forte que vem além vidas. A árvore, mais uma vez. Eu vejo que esse amor, ele supera e transforma qualquer dificuldade, qualquer distância. Não importa a situação entre vocês, pode acreditar, vai dar certo, tá? Vem novidades, mudanças e transformações. A tua história de amor se concretiza. Cigana Cristal abriu o jogo com o coração, falando do amor. Cigano Vladimir encerra o jogo, falando do amor que existe entre vocês, ok? Vamos ver aqui a mensagem final. É um novo amor. Abrace essa nova situação, essa nova oportunidade para o amor. Isso pode ter muita influência das tuas mudanças de vida. Olha a notícia. Tanto no seu trabalho, no seu campo trabalho, no seu campo espiritual e saúde. Esse amor, se ele é novo, se você conheceu essa pessoa há pouco tempo, ou está conhecendo alguém, gente, tem tudo para transformar a tua vida. Então, acredite, tem aí um futuro bacana reservado para vocês dois, tá? Eu não ando nos meus melhores dias, assim, né? De saúde, mas espiritualmente eu estou feliz, realizada e principalmente na força do amor, né? Já já, aí testando algumas técnicas para ver se diminui essa falta de ar um pouco, já já, já, tudo vai estar direitinho nos trilhos como deve estar. Para você que escolheu a cigana do amor, quartzo rosa, pedra do amor verdadeiro, o contrato, o contrato, o cumprir do que veio escrito, o cumprir a cobrança, a justiça. Hoje a espiritualidade está te cobrando aquilo que você veio e prometeu antes de descer para esse plano de vida, tá? Então, aqui realmente, muito provável, vamos ver o que ela quer dizer, mas aqui será cobrado, nesse momento, a justiça divina está pressionando para que as coisas aconteçam, ou talvez impeça de acontecer o que não pode acontecer. Vamos ver o que a cigana do amor quer nos dizer. Vamos ver o que essa pessoa gostaria de dizer. Você, olha só isso, você talvez ainda não tenha consciência, mas a sua aura está sendo forçada com a luz dourada, por um tapete lindo, uma positividade, o resultado espiritual de bênçãos. Você caminha por um tapete de luz dourada e é coberto por uma luz lilás que se transforma em rosa que cobre você com o manto sagrado do amor. Aquelas nuvens cinzas, elas já sumiram, aqueles dias já não vão existir mais. Elas estão sendo substituídas por uma luz muito brilhante, muito forte. O passado, daqui a pouco, será realmente passado. Deixe para trás aquilo que não te faz bem e abrace com fé e positividade aquilo que lhe está sendo oferecido. A grande promessa será cumprida. A justiça divina hoje vem e diz, toma, é de seu merecimento. Ok? Jesus amado, quem escolheu esse baralho aqui já vai se preparando. A árvore, a mulher, as montanhas, o coração e o buquê. Você já passou, querido consulente, por muitas dificuldades. Os tempos não foram fáceis. Porém, hoje, esse novo amor, esse amor que você recebe, será de alegria, de suavidade, será um presente do universo para você. Deixe toda a dor e toda a tristeza para trás. Aquele vazio era a saudade do que você ainda não tinha visto. O chicote, a aliança, a cegonha, os livros, os jardins. Aqui, você realmente atrai o grande amor da tua vida. Onde você, em algum momento do passado, numa vida anterior, prometeu reencontrar. Cumprir aquilo que ainda faltava. Que Deus permita que vocês possam viver intensamente nessa vida também. Nós estamos, muito provavelmente, falando de um novo amor na sua vida. Daqui para frente, serão novos capítulos da sua vida. Essa pilha de livro, ela contém páginas em branco. Onde só o primeiro livro traz os segredos de onde acabou. Hoje, você terá que ler todos os novos capítulos. E esses, sim, cabem a você escrever. Cada livro é um capítulo para vocês. Talvez você esteja entendendo, relendo essa parte. Você vai lembrar. Você vai perceber pouquíssimas coisas, mas vai perceber, vai entender a profundidade desse amor entre vocês. E daí, então, adiante, você terá a grande oportunidade de escrever do seu jeito a sua história. Depois de muitas caminhadas, de muitas lutas, vocês se reencontraram. E o que importa é daqui para frente. Então, é claro que aqui tem uma grande oportunidade. Porque o amor, ele é absoluto. Ele é muito forte. Ele é enraizado. É uma bênção espiritual. É chegado o momento desse contrato ser cumprido. É justiça. É uma conexão espiritual de grande atração de almas. Sim, esse relacionamento, com certeza absoluta, tem futuro juntos, tem felicidade, tem paixão, tem amor, tem desejo. Então, alguém aqui é um pouco teimoso, egoísta, ciumento, possessivo, né? Mas, vocês vão saber lidar com tudo isso. Essa pessoa está passando por um processo de transformação do susto que levou a te reencontrar. Tudo que tiver aqui, entre vocês, atrapalhando, será cortado. Esse novo amor, que te observa com tanto carinho, que te paquera, que te deseja, veio para ficar na sua vida. A energia já se faz muito presente. E você já deve ter entendido essa história toda, né? Aqui, agora, entregue para você o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Você tem nas suas mãos o poder de desenhar. Então, cuide para a mente jamais te sabotar. Apenas co-cri aquilo que você, de verdade, quer escrever nessas páginas em branco. Ai, Jesus. Seja verdadeiro, seja quem você é de verdade. A você é pedido que você seja transparente e justo em tudo que você faça. Seja quem você é, porque a tua outra metade te ama exatamente assim. Opa, tchau! Eu vejo vocês. Amanhã de manhã, um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. E Ele quer. E Ele quer. Obrigado.